Minha alma canta Que o seu mar praia sem fim E o você foi feito pra mim Cristo reventou Braços abertos Sobre a Guanabara Este samba é só porque Que eu gosto de você A morena vai samba Seu corpo todo baluzado Rio de sol, de céu, de mar Muitos de mais um minuto Estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Cristo reventou Braços abertos Sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio gosta de você A morena vai sambar Seu corpo todo baluzado Rio de sol, de céu, de mar Água brilhando, olha a vista chegando E vamos nós A latera A latera A latera A latera A latera A latera Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanabara Este samba é só porque Rio, eu gosto muito, gosto de você A morena vai samba Seu corpo todo balançar Aperte o cinto, vamos chegar Brilhando, olha a pista chegando E vamos nós Aterrar Aperte o cinto, vamos chegar